Amigas e amigos de Santarém, mudar não é voltar ao passado. As mudanças já começaram quando nós trouxemos as UIPPs e as novas viaturas e o helicóptero da polícia. Iniciamos o ginásio poliesportivo, onde as obras avançam. Os que mais falam são os que menos fizeram por Santarém. Retomamos as obras de abastecimento d'água e da escola tecnológica. Agora, vamos fazer o centro de convenções e o terminal hidroviário. Com o resto e o presidente, vamos juntos, vamos juntos fazer muito mais por Santarém. Amigas e amigos de Santarém.